Olá pessoal, tudo bem? Olha só mais um comentário sobre um filme que está estreando lá na plataforma da Netflix e dessa vez é um filme chamado Awake. Gente, olha, esse filme é mais um daqueles filmes, né, de trazer assim um mundo pós-apocalíptico pra gente. Gente, olha, afinal de contas a gente tem tido aí uma frequência muito grande de filmes pós-apocalípticos. Ah, eu tava falando assim que era de um por mês, agora eu tô começando a perceber que praticamente a gente tem um filme pós-apocalíptico por semana. Então ela tá aumentando bastante e cada vez mais fica difícil trazer um problema assim que convença a gente. Dessa vez o problema até que é interessante, né? Afinal de contas a gente tá falando num mundo onde teve dois problemas essenciais. Primeiro que a partir de uma situação que não é explicada, que a gente não entende por que acontece, a energia do mundo ela desaparece. Então tudo aquilo que tem energia, principalmente de base elétrica, acaba não funcionando. Então você não tem iluminação, os carros param de funcionar também, só vai funcionar carro que não tem componentes elétricos e, né, parece assim que é um caos estaurado. Não bastasse esse problema as pessoas também perderam a capacidade de dormir. E isso daí é muito mais complicado, por quê? Porque não conseguindo dormir, a gente tem problemas neurológicos sérios, né, porque afinal de contas o nosso cérebro precisa descansar. E se ele não descansa, ele começa a ter uma série de problemas a serem enfrentados. Um deles é que as pessoas ficam altamente irritadas, é que as pessoas começam a ter alucinações e isso leva à morte. Então a gente vai ter essa história, esse quadro acontecendo a partir de um personagem que é a Jill. A Jill interpretada aí pela Gina Rodrigues. A Gina Rodrigues fez uma série, né, onde ela fez bastante sucesso chamada Jane the Virgin. Se você já assistiu, você já deve saber quem é. E ela, olha, é uma atriz que está convencendo muito no papel dramático aqui. Ela tem, assim, uma capacidade dramática muito boa, acaba sendo, né, uma boa protagonista aí, fazendo o papel de uma mãe que tem dois filhos. Ela tem o Noah, né, que é interpretada aí pelo Lucius Royal, e a Matilda, interpretada pela Ariana Greenblatt. Basicamente esse trio vai compor essa história. Ela é uma mãe que perdeu a guarda dos filhos. A gente vê ali que ela teve problemas com drogas e ela está trabalhando numa universidade. Quando acontece tudo, ela quer esconder de todos o fato de que a filha dela consegue dormir. E aí, quando um dos pesquisadores que trabalham com ela descobre que a menina pode dormir, ele logo acha que ela pode ser a chave aí da descoberta de todos os problemas. Querem pesquisar ela e ela vai evitar isso. Mas vai chegar num determinado momento que ela vai ser convencida pelo filho de que ela deve levar a menina para o centro, né, de pesquisa e ajudar na colaboração aí desse, né, da resolução desse enigma. Resultado, ela vai ter que sair de onde ela está e ir até esse centro de pesquisas, mas para isso é mais uma vez aquela jornada onde ela vai passar por grandes aventuras. Ela vai passar por fanáticos religiosos, vai passar por um grupo de presos, né, fugitivos, né, de uma prisão. E assim ela vai procurar chegar até esse lugar. Então o filme vai narrar essa aventura dela com os filhos. Gente, olha, eu posso dizer para vocês que a temática, ela é batida, existe uma certa originalidade aí na problematização, tá? Mas no fundo, no fundo, acaba sendo mais do mesmo. É aquele tipo de filme que a gente já viu com outras situações. O filme tem um problema sério de roteiro. A gente vê personagens entrando e saindo e personagens que não têm muito significado dentro da história. Ao mesmo tempo, a gente tem assim uma história que não cria, né, uma estrutura narrativa muito forte. E tudo acontece de forma muito superficial. E a gente tem um desfecho que parece que não convence muito. É como se a história ali, né, terminasse esperando que alguma coisa a mais pudesse acontecer. Olha, é um daqueles filmes medianos e que às vezes a gente pode, assim, se decepcionar com ele. Não é certeza, não é garantia de um bom divertimento. É aquele filme, assim, que cumpre tabela na Netflix, mas não é um grande filme. Bem, pessoal, se você gostou desse vídeo, eu peço para você dar o seu joinha, se inscrever no canal e eu te encontro no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!